O que mais eu tirei as notificações, mais eu fui tendo controle sobre minha rotina. E eu acho que esse é um exercício bom, se nós estamos querendo falar sobre atitudes individuais, que a gente pode fazer frente a esse mundo hiperconectado e tem que nos ajudar. Se ele nos prejudica, alguma coisa está errada. Não foi feito para isso. O que eu falo sobre a gente estar colocando hoje é trazendo que existem várias realidades de empresa. Eu acho que é isso que é legal, sabe? Porque eu não preciso somente ter um CNPJ, sabe? Muita galera só precisa ter a garra. Mas eu preciso ter expertise e está tudo bem. O Brasil é um país muito afetivo, né? O brasileiro é muito afetivo e do toque. Eu acho que para nós o abatimento certamente é diferente do que um europeu. A mal nas corpos é um ato revolucionário e a gente não deve ter vergonha dele, por pessoas que não têm vergonha da própria língua e que, por fim, está tudo bem se diferente. Gente, a adoção ela é uma ponta, né? Ela é assim, quando vários outros sistemas falharam, né? A gente chega na adoção. A grande diferença de mudança no Brasil é através da representatividade. Então quando eles se tornam para ser jornalistas, políticos, o que for, então eles podem criar políticas que elas representam os outros porque eles foram um dia um daqueles também. Existem coisas que todos podemos fazer sem ter custo para ninguém. Não discrimine, não seja preconceituoso. Domine todas as fobias. Seja alguém humanizado. Tchau. 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 Paulo Daniel Santos nasceu em São Paulo e tem 29 anos de idade. Ele é ilustrador e gestor social. Desde 2009, vem trabalhando no mercado de quadrinhos, apaixonado pelas histórias e por promover transformação nas favelas do Brasil através da educação social. Ilustrou o livro A Luta de Denis, que retrata o contato de um jovem com seu primeiro delito. Trabalha com a central única das favelas desde os 16 anos e hoje é o coordenador da Cufa no Rio Grande do Sul. Bom, primeiramente, boa noite aí, Daniel. Muito obrigado por ter tirado essa hora do teu dia para vir aqui conversar com a gente. Ah, legal, cara. Eu que agradeço. Bem massa ver o vídeo. Obrigado. Bom, vamos começar aqui. Queria trazer um pequeno dado que, desde que a pandemia começou até o momento em que a gente está hoje, segundo o monitor de doações da Associação Brasileira de Capitações de Recursos, o ritmo das doações e o dinheiro que vem entrado para projetos sociais, para ONGs, vem diminuído até aqui. Eu queria saber, na tua visão, qual é o motivo disso? Será que é porque a gente se acostumou com a situação? A gente normalizou isso? Primeiro, agradecer o convite de vocês. Muito obrigado. Acho que todo espaço que a gente pode ter para poder falar sobre esses temas relevantes é muito importante. Principalmente no momento em que a gente tem vivido um cenário de desinformação e de narrativas próprias, onde todo mundo acaba consumindo suas narrativas. É importante a gente poder ter esse espaço para debate. Eu acho que, infelizmente, o ser humano é um bicho que se acostuma com qualquer coisa, sabe? E pela experiência que eu vejo, eu sinto que muitos parceiros que se sentiam sensibilizados lá atrás, hoje, estão meio que se acostumando. Alguns acreditam que a pandemia já está na reta final e já está acabando. E aí acabam deixando de fazer essa ajuda, acabam achando que já está numa reta final, que isso já vai acabar, que já está no fim. E, no fim das contas, não está, né? A gente ainda tem um bom caminho aí pela frente, quanto sociedade. E aí, quando a gente fala de pessoas que estão em vulnerabilidade, ainda tem muita coisa para enfrentar. Então, parte do nosso trabalho é sensibilizar novamente esses parceiros, né? Dizer, olha, ainda não acabou, tem muita coisa para enfrentar e tal. Mas é um pouco disso, assim, drasticamente diminuiu bastante do ano passado para cá, né? Pois é, eu queria, inclusive, rapidamente falar. A gente teve, agora, um pequeno problema técnico para a nossa audiência. A nossa imagem sumiu por uns segundos aí, mas agora já voltou, está tudo certo, gente. Voltando, nesses parceiros que tu tinha falado, eu acho que é muito importante, principalmente de ti isso, tu indicar quem faz um trabalho certo, algumas ONGs que façam um trabalho sério, e de que forma que o pessoal pode acabar ajudando até a curva. Eu acho que, assim, uma coisa que a curva, com o tempo, a gente mudou o nosso jeito de trabalhar, né? A curva, ela já existe há mais de 25 anos, aqui no Rio Grande do Sul a gente já vai fazer 15 anos aqui, e a gente, assim, batalhou muito para solidificar o nosso nome. Então, o que a gente determinou, assim, do tempo da pandemia, a gente nunca trabalhou muito com assistencialismo, a gente levava muito mais ações culturais, profissionalização, mas quando a pandemia começou, a gente viu que não tinha como fazer isso. Ou era ajudar as pessoas, ou as pessoas iam passar necessidade, iam ficar numa vulnerabilidade absurda, né? Então, a gente mudou o nosso sistema, sendo esse hub de arrecadação, de distribuição. Então, a Cufa, além de ser um catalisador dessas doações, nesse momento, a gente também se tornou um guarda-chuva, ajudando outras instituições menores, né? Que estão aqui com a gente, fazendo essa entrega. Então, quando a gente recebe uma quantidade X de doação, que tem um aporte legal, eu não quero entregar somente para as pessoas que a Cufa atende, né? A gente tem procurado trabalhar com lideranças e pessoas de outras instituições e de outros lugares, para entregar para eles, porque a gente sabe que eles também têm acesso a famílias que estão precisando, né? Então, para entrar em contato com a Cufa, a gente está em todas as redes sociais, no Instagram, no Facebook. E eu acho que o que a gente também pode fazer, assim, ah, eu quero ajudar alguém do meu bairro. A primeira coisa que você pode fazer é procurar uma associação de moradores. Ali, com certeza, em qualquer lugar, vai ter pessoas vinculadas a algum tipo de instituição, né? Entender que a pandemia é um momento onde você precisa ter muito cuidado, porque, às vezes, assim, a pessoa tem mó boa vontade, eu quero doar roupa, eu quero doar um sapato, eu quero doar umas coisas que eu tenho aqui em casa. Mas a gente tem que entender que essa doação, ela pode ser um vetor de contaminação, né? Então, quando você vai doar coisas físicas, por exemplo, tem que ter o tempo desse material, tem que ficar pelo menos 14 dias isolado, né? Para que ele não seja um vetor de contaminação e certificar, de fato, assim, de pessoas que estão próximas, entidades próximas. Mas eu te digo que dificilmente, assim, as pessoas têm feito besteira, assim, com relação a doações, porque a pandemia, ela tem sensibilizado muito todo mundo, assim, né? Uma parada bem séria, essa que tem mexido com a gente. Inclusive, queria só, antes da Madu fazer pergunta nela, queria só falar para o pessoal que está nos assistindo que o link para a página da Curva, onde você pode fazer doações, está ali nos comentários da live, beleza? Legal, obrigadão, gente. Daniel, eu queria saber qual que tu diria que é o maior desafio para quem trabalha no combate à fome e na desigualdade no contexto atual brasileiro de pandemia? Eu acho que, assim, ó, existe uma logística, inclusive na hora da doação, que ela não é prevista por quem está entregando, tá? Então, por exemplo, às vezes um parceiro vem e faz uma doação, mas para essa doação sair da mão do parceiro e chegar na casa da pessoa, existe uma logística humana, né? Existem pessoas que vão ter que fazer essa entrega, existe o caminhão que tem que buscar, a pessoa que tem que descarregar, a divisão que tem que ser feita e a entrega para essa família que está precisando. Então, o maior desafio que eu vejo hoje é que, assim, claro, uma proporção totalmente diferente, né? Menor, inclusive, mas assim como o pessoal que está na linha de frente na questão da área da saúde, quem trabalha com o social e quem está nessa área também está exposto, né? A gente anda muito exposto. Então, as pessoas que trabalham com a gente hoje, assim, elas são muito corajosas, né? Elas se colocam em risco para poder levar essas coisas para as pessoas que estão precisando. Então, o medo é constante, assim, se tornou nosso colega de trabalho, né? O medo de você daqui a pouco se deparar, porque por mais que a gente se cuide, por mais que a gente use duas máscaras, higienização, é tudo muito sensível, né? Você não sabe, cara. O vírus, ele vem de qualquer lugar e é muito louco porque a gente está falando de um vírus que não tem preconceito, um vírus que não tem... Ele não escolhe ninguém. É uma parada, assim, que ele pegar, ele vai levar, né? Então, talvez esse seja o nosso maior medo. Mas é algo que não tem o que se fazer. Se a gente não fizer... Isso é uma coisa muito importante, até para quem está assistindo, assim. No Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul, existiam pessoas que viviam à margem da sociedade, tá? Pessoas que, tipo assim, se não trabalhassem no dia, elas não tinham o que comer. É isso que a gente está falando. E a pandemia fez com que essas pessoas fossem para baixo da margem. Então, as pessoas que estavam em situações de vulnerabilidade, hoje estão em extrema pobreza. Porque era o cara que... E não era assim... E aí, isso é importante, sim. A gente não está falando do cara que estava em situação de rua. A gente está falando do pai que trabalhava com reciclagem, da mãe que trabalhava com serviços gerais e perdeu o trampo. Ou o cara que era porteiro e perdeu o trampo no serviço por conta da pandemia e agora não sabe o que fazer, não sabe como alimentar a família. São pessoas normais, sabe? Pessoas do nosso dia a dia que acabam acessando, assim, uma pobreza extrema por conta dessas coisinhas e enfrentando o vírus, né? Então, é meio isso, assim, que a gente tem enfrentado. Além de você tentar manter os seus... a gente da equipe vivo, é tentar não parar o... não parar esse caminho de ajuda para as pessoas, sabe? Porque a gente sabe que se parar, as pessoas vão passar muita necessidade. Pois é, e tu falaste agora que o vírus realmente não tem preconceito, o vírus não escolhe quem ele ataca, quem pegar acaba se dando mal. E, baseado nisso na tua visão, tu consegue identificar quem é o grupo, quem são as pessoas que mais estão sendo atingidas por isso? Eu acho que sim. Eu acho que... uma coisa que a gente percebe, assim, quem realmente vai e quem realmente sofre são aquelas pessoas que não têm a opção de não ir para a rua, né? A gente não está falando de uma contaminação que vai vir por festa clandestina ou que vai vir por descuido ou por negligência. A gente está falando de uma população que tem que pegar o ônibus lotado todo dia. E aí eu vejo pessoas usando argumentos muito fracos, assim, de... Ah, festa não pode fazer, mas o ônibus lotado pode. Mas, gente, se eu tivesse a opção de não pegar um banzo lotado, eu não pegaria. O banzo lotado não é uma opção. Não é... Nossa, acho que... Estou me sentindo meio bucólico, assim. Estou louco para pegar um ônibus cheio de gente de manhã, né? Vamos se empurrando. Então, eu vejo que essa linha... Os trabalhadores, né? Os nossos trabalhadores, as pessoas que não tiveram a opção de se resguardar, ou pessoas, por exemplo, que, assim, dentro da periferia não existe isolamento social quando você mora com 10 pessoas numa casa que tem 3 peças. Não existe isolamento social quando você divide o seu quarto com 5 pessoas. Isso não é isolamento, né? Então, eu acho que essas pessoas são pessoas que são extremamente vulneráveis. Pessoas que agora têm acesso à máscara, mas eu lembro que no começo da pandemia, mano, máscara era tipo de luxo, assim. Tinha gente que... Bom, por que você não está usando? Porque eu não tenho. Não tenho de onde achar, não tenho de onde comprar. Graças a Deus, a gente fez bastante campanhas e vários parceiros grandes e pequenos, assim, ajudavam nessa questão da doação. e aí a doação de máscara não tem sido importante. Mas eu vejo muito, assim, de quem se contamina mais é quem não pode parar. É o cara da portaria, é o motorista do ônibus, é você que tem que pegar para ir para estudar, para ir para trabalhar, sabe? É essa galera que não tem opção. É, Daniel. Daniel, a gente sabe que políticas públicas são muito importantes para enfrentar tanto o problema da fome, quanto essa questão da pandemia. Então, eu queria saber como que você avalia políticas públicas que já existiram, que são existentes no Brasil, e o que a gente precisa para ter resultados efetivos? Eu acho que, assim, políticas públicas são fundamentais. Existem algumas tecnologias sociais que são imprescindíveis, né? Você não pensar nisso, enquanto gestor de um município ou de um estado, ou enquanto gestor de um projeto, se você não pensar nisso, você está correndo um risco absurdo, né? Você vai desguardecer muita gente. Mas eu acho que a gente precisa começar a ver as pessoas que vão ser atendidas como parte da solução e não parte do problema. Eu vejo que existe muito até uma prepotência de projetos ou de pessoas que se aproximam de um público que está em vulnerabilidade achando que as pessoas só querem receber coisas. Ah, eu só quero receber, eu só quero doação, eu só quero ganhar. E muito pelo contrário, as pessoas querem fazer parte da solução de fato. Existem diversos potenciais dentro das comunidades, das periferias, que hoje, se bem utilizados, são pessoas que fazem transformações absurdas. Eu tenho essas lideranças, por exemplo, que nem fazem, são lideranças que nem são da CUFA diretamente, mas são pessoas, são cidadãos normais que, cara, a mobilização que eles fazem, um CAPS, um CREAS, não conseguem. A mobilização que muita gente faz hoje para ajudar, então há poucos assistentes sociais fariam, por exemplo. Então, eu acho que identificar dentro dessas comunidades, lideranças e pessoas que possam agregar, mas não fazer com que o asfalto ensine o que a periferia precisa, mas entender a tecnologia que é produzida dentro da periferia e assim utilizar, sabe? Porque, por exemplo, uma mãe que tem que dividir o salário mínimo e criar seis pessoas, pessoas, por exemplo, cara, é uma baita economista. Ela sabe fazer conta, ela sabe dividir, ela sabe até onde o mês vai ir, até onde não vai, então, focar nisso, principalmente no potencial do indivíduo e trazê-lo para a parte da solução é fundamental. Acho que é o que funciona, né? É o que a gente tem feito. Pois é, queria até te perguntar justamente sobre isso, políticas públicas realmente são importantes, mas a gente tem todo o papel da sociedade civil nessas lutas. E de que forma que tu acha que essa sociedade poderia agir de forma mais ativa? Porque, é como tu falaste, acaba sendo uma minoria que tem um papel realmente ativo, né? Eu acho que assim, o Brasil precisa ter, Brasil, assim, Rio Grande do Sul e todos nós, a gente precisa ter uma consciência de classe bem definida, tá? Porque tem uma galera que quando a gente fala, por exemplo, do porteiro, do motorista e da faxineira, acho que não pertencem ao mesmo lugar. Às vezes o cara ganha, sei lá, cinco, seis mil reais e ele acha que ele é muito superior ao cara do aplicativo, por exemplo, motorista de aplicativo. E aí, se você fica fazendo essa divisão, né? Se você faz, que é uma divisão burra, você faz essa separação e você se coloca num lugar que não é um lugar de construção, né? Então, quando a gente está falando sobre políticas públicas, quando a gente está falando sobre projetos e aparelhos que possam fazer isso, se você não tomar para si e não entender que isso faz parte do seu dia a dia, da sua rotina, da sua construção, não vai dar certo, né? As pessoas têm uma visão muito distante do que são essas necessidades, do que precisa acontecer, mas você precisa trazer isso para si. Isso tem que fazer parte do seu dia. Saber como é que está a questão da população, por exemplo, de rua, tem que fazer parte do seu dia a dia, não pode ser algo que seja inerente ao que você pensa. Poxa, a gente passou agora por uma madrugada que estava 3 graus na rua. Imagina como é que para uma pessoa que está dormindo na rua, que dormiu na calçada, né? Se isso não te incomoda, se isso não te quer dizer nada, aí a gente tem um problema, assim, porque o cara que está na calçada ele é tão cidadão quanto a gente que está aqui conversando, né? E ele precisa ter acesso a alternativas para que ele possa mudar a história dele e que ele possa nos ajudar a construir uma sociedade melhor. E de que forma tu acha que o governo está fazendo isso? Tu acha que o governo faz alguma coisa para ajudar? Ou ele é simplesmente inerte ou ele atrapalha? O que tu acha? Eu acho que tem feito, assim, por exemplo, a Cufa, a gente trabalha, eu tenho um projeto que hoje eu faço a coordenação, que é o Centro da Juventude, onde a gente leva qualificação profissional para jovens de 14 a 25 anos, tá? Então, a gente atende aqueles jovens ali onde eles têm acesso a uma profissão, mas não só no sentido de se tornar um profissional, mas também poder ser empreendedores e aí explicar para esse jovem que ser empreendedor tirar aquela visão coxinha da parada, né? Porque o cara do food truck e a dona Maria que vende lanche, eles são empreendedores iguais, com estruturas diferentes, né? Então, tipo assim, você é da periferia, você pode ser empreendedor. E aí a gente tem esse projeto que já vamos entrar no nosso quarto ano onde a gente faz isso, leva essas tecnologias sociais para as pessoas. Com a prefeitura, por exemplo, a Cufa tem um projeto chamado República Junto, onde a gente lida com pessoas que tiveram situação de rua, né? É um espaço, um corredor social onde a pessoa tem X tempo dentro da nossa casa para que ele se reestruturar e para ele poder se reestruturar e poder ter o espaço dele. Então, a gente tem feito isso, mas se respondendo assim de maneira direta é pouco. A gente tinha que estar fazendo muito mais, né? Eu acho que não só a Cufa tinha que estar fazendo isso, né? Acho que a gente devia ter mais instituições. Eu acho que isso deveria, na minha humilde opinião, esse tipo de projeto, esse tipo de acolhida, de aparelho, devia estar dentro do sistema público de educação, por exemplo. Acho que a escola poderia ser um vetor onde a gente tenha não só o ambiente educacional, mas um ambiente onde as pessoas tivessem acesso a esses espaços e esses programas públicos, né? Eu acho que sim. Mas a máquina pública ela tem o tempo dela, né? Então, infelizmente, a gente tem que trabalhar de 4 em 4 anos tem essas mudanças, esses ciclos e a gente da área social a gente tenta fazer o máximo possível. Existem pessoas que, cara, são super engajadas, outras pessoas nem tanto, mas a periferia não tem tempo para esperar, a pessoa está bem ou está querendo fazer parte disso, né? A gente tem que fazer uma pressão, tem que correr e tentar fazer do nosso jeito, né? Ainda sobre a participação do governo, como é que tu analisa essa participação? Porque está há mais de 10 anos envolvido com a Cufa, né? Então, como é que tu analisa essa participação do governo em relação desde a época que tu entrou até o momento atual? Cara, quando eu cheguei aqui no Rio Grande do Sul tinha a Ieda, né? A Ieda estava terminando, depois veio o Tarso, depois veio o Sartori, né? E agora a gente está no Eduardo Leite. A Cufa sempre teve uma postura, porque assim, somos uma instituição que não temos um partido, né? A gente não defende uma bandeira partidária. A gente tem uma ideologia e a ideologia é o melhor para a periferia. Então, a gente não levanta a bandeira e não defende nenhum tipo de partido. E a ideia da nossa instituição é trabalhar com o governo. A gente vai trabalhar com o parceiro que esteja afim de fazer, que esteja afim, que entenda a seriedade do nosso trabalho, que não é porque o nosso nome é central única das favelas que a gente não é profissional. Muito pelo contrário. A gente sofre uma série de apontamentos e a gente nunca foi pego em nada. A gente sempre respondeu tudo de maneira muito clara e limpa, porque a gente faz um trabalho sério. E eu sinto que de alguns governos que passaram, uns são mais engajados, outros menos. parceiros que têm data de validade à parceria. Chega uma hora que vai acabar ali. E até você sensibilizar o próximo leva um tempo. Então, o terceiro setor é uma área onde você vive safras, temporadas. Aí baixa um pouco, aí você sensibiliza, corre atrás, vai incentivo, procura emenda, corre, aí volta, faz bastante atendimento, depois baixa. É difícil, não é fácil, sabe? Seria muito mais fácil, cara, abrir uma loja e vender, sei lá, peça de computador. Seria muito menos estressante, assim. Mas quando a gente fala de material humano e a gente fala de atendimento às pessoas, é isso, a gente meio tem que sambar conforme a música, sem deixar de imprimir, o que a gente acredita, porque a gente nunca vai baixar a cabeça e nunca vai aceitar fazer algo que vá ferir os nossos valores, né, e a população que a gente atende, mas eu não posso também me eximir de não trabalhar com fulano ou com ciclano, sabe? Acho que entre defender uma bandeira que eu, Daniel, CPF, acredito, eu prefiro muito mais trabalhar com quem está no poder e levar recurso para a gurizada na periferia. as minhas ideologias eu deixo em casa, né? Eu, é muito bonito, assim, se tornar um justiceiro social, levantar uma porrada de coisa, mas eu não posso deixar de atender o jovem, porque eu não concordo com quem está atualmente no poder. O que eu posso fazer é ser esse, essa ponte, assim, né, de, olha, a gente tem uma população que precisa ser atendida e a gente tem que fazer isso da melhor forma possível. mas eu acho que, assim, não fazer esse tipo de trabalho não depende só de uma instituição social, qualquer indivíduo pode fazer isso, pode se aproximar de outras entidades, pode se aproximar, pode cobrar, sabe? Eu vejo muita, tem uma frase do Emicida, que é um cara, assim, que eu conheço, eu conheço o Leandro, é parceiro nosso, que ele fala que o sonho dele é a galera cobrar dos prefeitos do que cobram dos MCs. E é isso, mano, em vez de você ficar enchendo o saco na internet, cobrando A, B ou C, ou a pessoa que falou isso, ou o tweet aqui, ou nessa, nessa ansiedade de querer cancelar, mano, você já fez isso com um político que você não concorde com a postura? Você já foi lá atrás do cara? Você já questionou o cara na internet? Você já viu os gastos do cara? Você se importa com isso? Porque, mano, a pessoa que saiu do Big Brother, beleza, cara, ela vai reativar a vida dela, cancelada ou não, mas, de fato, se a Lumena foi legal ou não, não vai mudar no dia, tá ligado? Pode até mudar uma questão filosófica num outro campo, mas, assim, o que o meu vereador tá fazendo aqui, o que o deputado tá fazendo, eu acho que é muito mais, né, importante a gente cobrar e ir pra cima, sabe? se aproximar e tentar entender. Entendi. Não que eu não assista BBB, tá, gente? Eu assisto pra cacete. Eu acho que, assim, não tô querendo dizer só o cara que não vê, mal, o descoladão. Não, eu assisto televisão quando dá, faço as coisas, não tô querendo... A gente acaba tendo, acedendo a maré, né? Não adianta, a gente acaba vendo. É, não sou melhor que ninguém, né? Eu queria te perguntar, Daniel, agora sobre a população que tu atende, cara, porque eu sei que tu tem um trabalho, um envolvimento direto com essas comunidades. Sim. Queria que tu falasse alguma, que me contasse alguma experiência que chamou mais a tua atenção, sabe? Alguma... Legal. Que destacou. Sabe que, assim, eu sou paulista, né? Tô aqui no Rio Grande do Sul, já vai fazer faz um tempo, já vai fazendo uns 16, 17 anos. Eu só não sou gaúcho de carteirinha, não tenho green card porque eu não tô no chimarrão. Então eu não ganhei... Eu não ganhei a licença do gaúcho, né? Mas gosto de churrasco, aprendi a assar com um cara lá de Bagé, né? Bagé é a terra do churrasco. Então sempre quando alguém questiona a qualidade da minha carne, ó, aprendi com os caras de Bagé. Não vem, né? Eu não tenho escola. Mas brincadeiras à parte, assim, quando eu vim pro Rio Grande do Sul, o que se tinha a imagem lá pra cima do país, né? De São Paulo, minha família é parte da minha família de Salvador, é que Rio Grande do Sul era a Europa do país. Então quando eu tava vindo pro Sul, mano, eu achei que a gente ia encontrar o Freitas e Frida em tudo que ia mudar. Tá ligado? O Oktoberfest, todo mundo galego no olho azul e tal. Porque era a imagem que se pintava, pelo menos há 10 anos atrás do Sul, aqui. E, mano, quando eu cheguei no Rio Grande do Sul, fui morar ali no Morro Santa Tereza, na Zona Sul de Porto Alegre, esses eram iguais a mim. Era a mesma coisa, só que era mais frio. Quer dizer, frio pra cacete, assim. Muito frio. E o gaúcho tem o dialeto próprio. Até eu descobri o que era paleta, por exemplo. Levou um tempo, assim, mas eu descobri. e aí eu percebi que as pessoas eram muito parecidas com a realidade que eu vivia. Obviamente, assim, eu já tive experiências, eu já viajei o Brasil inteiro, já visitei favelas no Brasil inteiro. E existe algumas peculiaridades. A gente tem partes do país onde a questão da prostituição é muito mais forte. A gente vai em outras periferias no Brasil onde a questão do tráfico é mais forte e tal. Uma coisa que eu percebo aqui muito no Rio Grande do Sul, uma característica de algumas comunidades é a desigualdade social. Existe uma pobreza muito gritante dentro da própria capital, assim. Tem gente, por exemplo, que briga comigo, que bate de frente com o meu trabalho dizendo que não existe favela no Rio Grande do Sul. E, mano, vamos dar uma volta, cara. Em 15 minutos andando de carro aqui eu te mostro lugares que são tão... tem as minhas características de uma favela do Rio de Janeiro. Porque a geografia física ela pode mudar. Tem favela lá... Tem favela, por exemplo, de Palafita que fica em cima das madeiras e em cima da água. Tem favela lá no Rio de Janeiro que é um morro que, tipo assim, tu sobe e tem 40 mil pessoas dentro de uma comunidade. Tem favela aqui no Rio Grande do Sul que aqui se chama Vila, né? Se chama as Vilas que, cara, são os becos, são as vielinhas. Por mais que geograficamente a estrutura ela seja diferente, as vulnerabilidades elas são iguais. São pessoas que têm pouco acesso ao saneamento básico, são pessoas que têm pouco acesso a programas públicos, aparelhos públicos, são pessoas que têm dificuldade de ter um ensino de qualidade, né? Então, as características elas são muito parecidas. mas o que eu vejo aqui no Sul é isso, assim, uma... É muito desproporcional, é gritante, assim, a questão econômica das pessoas, sabe? Você pega ali, por exemplo, a região das ilhas, mano, é surreal, cara. Do um lado os manos de lancha, do outro lado as pessoas morando em um barraco de madeira e com lixo próximo e que não tem água dentro de casa, não tem água dentro do barraco. Tipo assim, e não é uma parada que eu tô te falando há dez anos atrás, é a parada de hoje. Tô falando hoje, assim. Eu já fui em comunidade onde a criança tava usando uma fralda descartável que foi lavada e a criança tava reutilizando aquela fralda há dias. E aí você para pra pensar, mano, eu tenho a minha filha Alice, de três anos, e eu vendo aquela situação é uma parada que me destrói. Mas é a mesma comunidade que passa por isso, mas é a mesma comunidade, os mesmos jovens que sabem o que é K-pop, por exemplo. Olha só que loucura, mano. O cara passa por uma porrada de coisa, mas ele sabe quem é o BTS, por exemplo. Nem eu sabia o que era o BTS. Na minha época de escola, os caras eram, tinham os roqueiros, tinham os skatistas, tinham os fãs do rap, a galera do esporte. Hoje você tem acesso a sua juventude, a galera que curte música coreana, a galera que, sabe, são outras conexões com as mesmas vulnerabilidades, mas é muito louco ver o quão orgânico é isso. E quando você tem, por exemplo, a capital, que tem esse nome, por exemplo, Porto Alegre, tem uma coisa assim de, pô, é uma capital importante, todo mundo reconhece. E aí, quando você pega um jovem que quer acessar as paradas legais, que quer ir num shopping legal, que quer dar uma banda legal, e ele se vê dentro desse processo, e ele não é aceito pela sua veste, pela sua questão econômica, é um choque, mano. E aí, você trabalhar o emocional desse jovem, é louco. É igual aqui, estou conversando com vocês, a minha companheira, ela estudou na PUC, e a gente estava conversando sobre isso com ela, e ela falou assim, pô, cara, meu só era fazer a faculdade da PUC. Pô, a FAMET, quem é que não conhece? E ela assim, pô, que legal, que da hora. Eu falei, pô, então, vou conversar com os caras hoje. Os jovens que eu atendo, eles acham que eles nunca vão chegar, eles não têm nem chance de compor o grupo de vocês, por exemplo. E eu discordo completamente. Eu conheço jovens hoje que, mano, são comunicativos pra caramba. Comunicativos, criativos, produtores de conteúdo, assim, que se tivesse um pouquinho de suporte, o cara voava, sabe? E fica invisível. Então, existe uma invisibilidade muito grande, assim, que é econômica, mas também é, assim, de lugar da sociedade, assim, de como ele, ele acha que ele não pode acessar aquilo, né? Não é pra ele. Sim. 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 Agora que tu comentou sobre o Rio Grande do Sul e a tua vinda pra cá, a Cufa, ela faz alguma coisa pra mudar essa visão que tem do Sul pro resto do Brasil? E se ela não faz, tem alguma... Pensa em fazer isso? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que... quando a gente quando a gente começa a trabalhar e a gente começa a oportunizar a galera, a gente começa a ver que... Que é o que eu falei ali atrás, assim, é você pegar o cara que você teria certeza que ele era um problema e você dizer pra ele, assim, não, mano, é fundamental que você esteja com a gente porque você faz parte da solução. E eu acho que com o tempo que foi passando, eu acho que o Sul foi realmente reestruturando essa imagem. O gaúcho, ele é um povo muito fechado, assim, mas quando ele te recebe, ele te recebe muito bem e abraça. Eu sinto que tem uma força, assim, do povo gaúcho de que quando o gaúcho toma uma briga pra si, é uma parada que ele vai com muita energia, ele vai com muita força, né? Então eu tenho bases aqui da Cufa no Rio Grande do Sul que são bases, assim, que tem muita energia, cara, que levantam, que correm, que fazem. A gente tá, por exemplo, em Montenegro, teve uma época de enchentes, assim, e no meio da pandemia e os caras arranjando barco pra ir fazer entrega de cesta básica em cima dos barcos. Isso mostra o quanto você não se acanha, né, à frente das adversidades. Então, a Cufa, ela é muito plural, assim, a gente tá em todos os estados e a gente tem uma rede de comunicação que é muito importante, aonde a gente exporta soluções também. Tem coisas que surgem, tem coisas que surgem daqui, de ideias nossas, de projetos nossos, que funcionam em outros lugares. Esses dias, por exemplo, veio um pessoal do Espírito Santo olhar esse projeto que eu tava falando, por exemplo, de capacitação de jovens e o projeto vai ser replicado lá, porque os caras vieram pra cá e viram assim, poxa, se a Cufa tá conseguindo fazer, se no Sul tá dando certo, pô, então vamos levar pra lá, vamos fazer em outros lugares. E aí, isso é fundamental, assim, e o meu principal objetivo é sempre o quê? Fazer com que o jovem seja protagonista, a mãe seja protagonista, a pessoa que tá sendo atendida, né? Porque existe uma transformação, eu vou dar um exemplo assim, bem simples, é legal, por exemplo, você pegar a gurizada, sei lá, da Vila Gaúcha ou da Restinga e levar pro Teatro São Pedro ver uma orquestra tocar. Isso é demais, é significativo, muda a vida deles, mas mais da hora ainda é fazer a orquestra e tocar lá na Vila. É muito mais deslumptivo, é muito mais transformador, é muito mais construtivo, porque aí você faz essa ponte, a gente precisa, a gente precisa tirar da mente dessa juventude, que é uma juventude potente pra cacete, de que, mano, eles podem ser muito mais do que eles sequer imaginam, tu imagina se, se a gente que tem acesso a uma porrada de coisa cheia de anseios, né? A gente fica tentando se provar todos os dias e se questionando, poxa, eu me questiono todo dia, às vezes até demais, na terapia, sei lá, na terapia é fogo, assim, às vezes eu acho que o meu terapeuta quer me matar, assim, porque, sabe, fico falando as mesmas coisas, reclamando as mesmas coisas, mas imagina pra esse jovem, então, que a morte está no cangote dele todo dia, né? Então, mas sim, eu acho que o sul está mudando, sim, essa imagem e a gente pode exportar muito mais coisas, porque o gaúcho tem essa parada, assim, de, ah, feito no Estado, essa coisa é muito engraçada, assim, quando a primeira vez que eu vi, eu vi isso na TV no comercial, eu não entendi, ah, não, feito no Estado, como assim feito no Estado, né? E é legal essa coisa, ah, tem um representante do Sul em tal lugar, e aí todo mundo, caraca, Rio Grande do Sul, e a gente tenta pegar essa parte, assim, motivar a galera e vir junto. Daniel, e sobre a população, no geral, inclusive os gaúchos, como que tu percebe essa recepção e essa aceitação das pessoas com a culpa e com os projetos que vocês realizam? Vocês já sentiram, assim, alguma distorção, quem sabe, linda das pessoas ou um preconceito? Olha, bastante, como eu estava comentando, né? tem pessoas que, quando elas veem o nome favela, assusta muito, né? Assusta. E as nomenclaturas que são de favela, de vila ou de periferia, elas ainda são muito prejorativas, né? As pessoas se sentem ofendidas. Às vezes eu vou num outro mundo que a gente vivia sem pandemia, eu ia muito fazer palestra nas escolas, em lugares, e eu ia em lugares onde eram vilas mesmo, se eu chamasse alguém de vileiro, era algo que era pejorativo, o cara ficava ofendido, né? Tá me tirando, pô, tá me chamando de vileiro. E com muita descontração e muito trabalho intelectual, eu quero ressignificar esses termos, né? Mostrar para as pessoas que, cara, a favela, ela é potência. Porque eu digo uma coisa para vocês, de experiência, não só de quem trabalha na Cufa, mas de quem morou em periferia a vida inteira. Pessoas que são vinculadas a qualquer tipo de criminalidade, de violência dentro das periferias são menos de 20%. Estou te dizendo que 10% das pessoas ali tem um contato de fato, direto, mas existe toda uma população periférica que não tem nada a ver com aquilo. São estudantes, trabalhadores, pessoas normais, cara, que querem coisas, que querem carro, que querem viajar, que sonham uma porrada de coisa, são pessoas normais. mas, infelizmente, essa população armada e essa população que vive nesse universo paralelo, ela ecoa muito mais. Então, eu já tive situações, por exemplo, uma vez eu fui para Santa Maria fazer um trabalho de fotografia. Tinha um projeto chamado Transfotografia, que era um projeto que a gente tinha em parceria com o Instituto da Oi, Oi Futuro, onde eu dava aula de fotografia digital para várias comunidades no Estado. E, mano, meu objetivo não era fazer ninguém virar fotógrafo. Meu objetivo era a gente, tipo, propor um ambiente de educação, um ambiente saudável e onde a gente pudesse, tipo, ouvir as pessoas, fazer com que as pessoas se sentissem bem, produzissem, promover uma parada legal, né? E quando a gente começava, aí, eu lembro que em Santa Maria numa escola, eu comecei a falar, pô, você é a Traunica das favelas, eu tava com os vídeos de rap na TV, no telão, e falando desse nosso jeito, assim, de falar, a galera começou a ir embora, mano. Porque tinha uma galera da área rural, assim, mais distante, né? Que eles diziam assim, mano, a gente não é favela, então esse projeto não é pra mim. E aí, eu tinha que desenrolar com o cara, de dizer assim, mano, olha só, vem comigo, vamos assassinar. Você tem um posto de saúde perto da tua casa, onde você possa ir a pé ou que tenha um atendimento imediato? Poxa, não tem, eu tenho que ir às vezes pra outra cidade pra procurar atendimento. Você tem um transporte público que passa na frente da tua casa, que te pegue e te largue aqui com diversos horários diferenciados, te largue na porta da escola? Pô, não, não tem, às vezes é um ônibus que bate, tem um buraco no meio do ônibus e se eu pisar é Fred Flintstone, né? Eu tenho que correr no chão. Pô, comecei a listar uma série de vulnerabilidades que o jovem que vive sei lá, numa área rural tem, é a mesma vulnerabilidade que um jovem de uma periferia da capital também tem. A diferença é o tom da pele? A diferença são as origens? A diferença é o acesso à violência ou não? Então, assim, eu sofro muito em tentar mostrar pras pessoas que elas também vivem uma vulnerabilidade e que elas também merecem ter acesso a essas tecnologias e que não é demérito nenhum você fazer parte de uma população como essa. Pelo contrário, você pode lutar, você pode correr, você pode fazer. Só isso, assim, eu sinto uma resistência muito grande em aceitar algumas verdades, assim. Virar pra mim dizer que não tem periferia aqui, que não tem vulnerabilidade, que não existe favela no Rio Grande do Sul, é o cara viver num mundo de fantasia, mano. Pode não estar na cara, pode não estar no centro, mas é real. É uma parada que é real, assim, entendeu? A gente tem essas situações aí, claro, que elas não estão, não vai estar no cartão postal, não vai estar ali no gasômetro, mas essas pessoas acessam lá, né? Elas saem dos seus lugares, elas saem de onde elas vivem e acessam esses lugares, mas elas também não levantam as bandeiras e acho que também não precisa. acho que é o meu trabalho fazer isso, né? Mas eu já enfrentei isso bastante. Enfrentei, inclusive, em lugares, assim, de debate, assim, de pensadores, e não, que não existe. Não, cara, só um pouquinho. Raciocina. Volta, tipo, volta a cabeça no lugar, sabe? Porque é punk. Bom, gente, nós estamos aqui... Não sei se eu respondi, né? Sim, sim, obrigada. Nós estamos aqui em mais um episódio do Sem Estúdio com o Paulo Daniel Santos. se você quiser participar, mandar perguntas para ele, a gente pode ler e tu pode fazer isso através dos nossos comentários. Bom, o Daniel tinha comentado sobre o Gaúcho ser muito fechado, ter essa fama de ser muito fechado, né? Então, no interior, essa fama é maior ainda, principalmente para quem está na capital e para as pessoas de fora do Brasil afora. eu queria saber qual o impacto e a diferença em relação à fome e à desigualdade entre Porto Alegre e o interior. Talvez nem mesmo interior, mas pode ser até a grande Porto Alegre, sabe? Sim. Eu sinto que assim, igual eu comentei, grande parte da população do Rio Grande do Sul são de trabalhadores, tá? São de pessoas que precisam do sustento e que se não produzem o sustento delas no dia, elas não conseguem se sustentar. Elas não conseguem ter acesso à alimentação e uma alimentação sadia, assim. Pelo que eu tenho acompanhado, por exemplo, grande parte dessas pessoas, assim, famílias que nós atendemos, tá? E a gente, vou dar só um número básico, assim, só do Mães da Favela, que é um dos nossos projetos, a gente tem mais de 3 mil famílias cadastradas, tá? 70% dessas 3 mil famílias fazem somente duas refeições por dia, tá? Tipo, elas só podem fazer duas refeições por dia. E aí tem que escolher se vai tomar café, se vai almoçar, ou se você vai almoçar e você vai jantar. Isso é a realidade de hoje e de pessoas que estão próximas à capital. A gente nem está falando de interior. São pessoas que... Então, por exemplo, quando a gente vai para outros lugares, vamos para Montenegro, peguei Montenegro aqui que é um exemplo. lá tem a parada das plantações das bergamotas, né? Tem ali... O pessoal faz frila, o pessoal chega lá nas combis, nos caminhões, sobe, vai, trabalha o dia inteiro e volta, recebe o dinheiro no fim do dia para poder comer. Nesse tempo de problemática ficou mais difícil. Então, a gente está falando de pessoas, mano, que... assim, estão sofrendo realmente, assim, vamos pegar outro município, por exemplo. Tem famílias que a gente atende em seio, que é uma cidade super desenvolvida, que tem construído bastante e tem feito muitas parcerias com a Cufa lá, mas de pessoas que a família tem polenta cozida para comer três dias. E isso são coisas de hoje em dia, gente. O vírus... A gente está lançando uma campanha chamada Panela Cheia, que é uma campanha nacional da Cufa com outras instituições e o lema dessa campanha é que, assim, o vírus mata, mas a fome mata igual. A fome também mata. E aí é importante a gente entender isso porque qual é o principal problema da pandemia? A pandemia, ela é mortal, mas as outras coisas que nos afligem não pararam de acontecer porque tem a pandemia. Quando alguém vem relativizar a questão da pandemia, eu costumo sempre usar o argumento de que, assim, mano, as pessoas não pararam de quebrar a perna, as pessoas não pararam de ter pedra nos rins, as pessoas não pararam de ter câncer, as pessoas não pararam de ficar doentes e precisar de cirurgia. É tudo isso que já acontecia mais na pandemia. Quando a gente fala de vulnerabilidade social, é a mesma coisa. Piorou a questão do acesso ao trabalho, as pessoas perderam sua renda, então elas se depararam com uma questão de vulnerabilidade absurda e elas estão tendo fome. E é fome. Eu não estou falando de, tipo, assim, ai, estou cansado de comer arroz e feijão. Não, mano, é fome. Fome. Tipo assim, literalmente eu não sei o que eu vou fazer para comer. Eu não sei o que eu vou fazer. Entendeu? E tem essa questão do orgulho, assim, do gaúcho, assim, que é de, mano, vai tentar fazer o máximo possível, mas que chega uma hora, assim, que ele é obrigado a passar por cima disso e pedir ajuda. Né? No interior eu vejo que é bem mais difícil até famílias, assim, procurarem. Por isso que a gente tem uma buscativa muito grande de ir, com toda a segurança possível, mas de ir até as casas, até as comunidades, de tentar entender o que está acontecendo, né, na vida dessas pessoas para a gente poder ajudar, sabe? Porque se você não faz isso, as pessoas ficam sofrendo em silêncio, entendeu? E aí é extremamente complicado. Inclusive, a gente pode também observar essa situação que tu falaste quando a gente se vê mais limitado a comprar outros produtos, porque uma coisa que a gente pode perceber é que o consumo de carne vermelha diminuiu, porque ela vem aumentando nos últimos 12 meses, 14 meses, perdão. E com essa falta de acesso a certos produtos, a gente tem que acabar recorrendo a outros e por aí vai. E com esses preços sempre aumentando e as rendas estando estagnadas, de que forma que tu vê o futuro dessas populações mais vulneráveis? cara, é triste. Vou te dar um exemplo prático do que a gente vive, tá? Tem parceiro que vem fazer doação de cesta básica com a gente. Ah, eu quero fazer a doação de cesta básica. Aí, às vezes, um parceiro vem e fala assim, ah, eu quero fazer uma ajuda que eu quero comprar cesta básica, mas o meu cálculo é de 50 reais por família. Mano, com 50 reais tu não compra nada no mercado. E eu não tô falando de superfluo, tô falando de arroz e feijão. 50 conto, não tem como. 80 reais, com 80 reais hoje você faz um kit de alimentação. Não pode dizer que é bem uma cesta básica, mas é um kit de alimentação. Então, quando a gente vai falar sobre isso, a gente tá falando que, mano, a longo prazo você tem uma série, uma parte da população que está em desenvolvimento, que tá crescendo, que tá se alimentando mal. E a alimentação, ela é totalmente ligada ao desenvolvimento do ser humano. O cara come pouco e o cara não tem os nutrientes necessários pra o desenvolvimento dele quanto o indivíduo, lá na frente isso vai cobrar. O cara não vai produzir igual, ele não vai crescer igual, ele não vai, sabe, então eu sinto que é muito gritante isso, assim. Hoje, é isso que você falou, assim, cara, comer carne é um privilégio pra quem come carne, no caso, né? Você poder fazer isso é um privilégio, não é algo normal. A gente sempre brincava assim que gaúcho fazia churrasco pra tudo, né? Aniversário, chá de fralda, velório, tudo tinha a carne, tudo cessava a carne. Hoje já não é assim, não só pela questão da pandemia, mas também pela questão do preço, né? E aí, quando você faz uma doação, por exemplo, igual a Cufa faz, às vezes nós fazemos doações que não são cestas básicas físicas, mas são cartões onde as pessoas podem comprar o alimento no supermercado. Quando você faz isso, primeiro que a pessoa, ela pode ter a autonomia e a dignidade de poder escolher o que ela quer, porque às vezes a doação, a gente está tão, a gente está tão envolto de uma boa vontade de você doar o alimento, mas às vezes você não sabe se a pessoa quer comer aquilo. E ter um direito de escolher o que quer comer é dignidade, não é frescura, não é, são coisas que as pessoas não pensam assim, poxa, às vezes a pessoa não quer comer aquilo, e aí, ah, mas eu estou dando e você não pode aclarar, cavalo, dá do olhos, dentes. Mas, poxa, a pessoa já está se sentindo mal por ter que precisar de ajuda, e ela não poder nem ter esse direito de escolha é tenso, né? Então, eu sinto que assim, a longo prazo vamos ser consequências gritantes desse momento que a gente tem vivido agora, não só pela questão da pandemia. Pois é, é verdade. Infelizmente, a gente está, eu só vou, antes de interromper, Amado, eu só vou dizer que a gente está faltando alguns momentos ainda para o final do programa, a gente tem tempo para mais algumas perguntas, mas estamos chegando próximos do fim. Legal. Eu falo pra caramba, né, gente? Não, tá ótimo. Eu queria saber se tem algum outro caminho ou se vocês visualizam outras estratégias que podem até estar acontecendo no momento ou que podem vir a ser realizadas em relação à abordagem e à fome que não à doação? Olha, eu não sei te dizer isso, assim, talvez em algumas comunidades onde tem a possibilidade de fazer questão de plantação, questão de produção, de alimentos, eu acho que sim, eu acho que é uma aposta, a gente tem, a CUSA em si não atua nisso, mas eu conheço algumas entidades que fazem isso dentro da periferia, né, criação de horta, em ambientes onde não são ambientes de, ambientes rurais, né, a horta em cima da laje e produção e tal, acho que é fundamental. mas eu acho que isso é parte do poder público, assim, né, eu acho que o poder público precisa providenciar com que as pessoas consigam ter acesso a alimento, que é básico. a gente não tá falando de, a gente não tá falando de superfluo, sabe, a gente não tá falando de, de, ah, vou assinar a Netflix ou não, vou assinar o aplicativo novo que vai vir ou não, a gente tá falando de uma parada que é básica, né, então eu acho que nós quanto sociedade, a gente tem que cobrar o poder público e aí talvez o estado ou talvez o município fazer com que medidas sejam tomadas pra que isso possa ser viabilizado. Não é algo que é fácil, a gente vai se virar como um pode, mas existem essas alternativas, assim, até de produções independentes, assim, feiras orgânicas, pessoas que produzem com um valor diferenciado, né, e tem uma parada que eu acho muito legal que é, agormentizado, mas eu acho que funcionaria muito bem, que são, não sei se vocês já viram falar sobre isso, que são, tipo, você apoia o produtor local, sabe, então, por exemplo, assim, ah, tem alguém que tem, que produz legume, que é um parada de coisas, então, eu apoio o cara, eu faço uma contribuição de tempos em tempos e, em retorno a isso, não é que eu esteja comprando diretamente, mas eu estou apoiando a produção dele e ele de tempos em tempos me devolve uma quantidade X de alimentos, por exemplo, né, com verduras, com uma parada de coisas, isso está agormentizado hoje, na Europa isso já funciona, em São Paulo isso tem funcionado, aqui no Sul, em alguns lugares tem, mas isso seria demais, imagina você se tornar um produtor, né, imagina a sua própria comunidade ter uma rede construída junto contigo, né, e aí a gente, pô, beleza, eu separo o X valor da minha renda, passo para o cara, ele vai à produção e eu recebo, e aí eu faço com que a pessoa que esteja trabalhando, que seja o produtor local, ele se sustente, eu também tenho um retorno, comer com qualidade, mas são coisas que poderiam dar certo, assim, às vezes a gente fala essas coisas parece tudo meio utópico, parece papo de maluco, assim, de outra realidade, mas com algumas pequenas estruturas e um pouco de boa vontade, esse tipo de coisa funcionaria muito bem, acho que poderia dar certo. E nós estamos chegando ao fim do programa, então essa é a última pergunta, eu queria saber, tu comentou aqui em algumas falas sobre as redes sociais, né, eu queria saber se a rede social realmente é o melhor meio para o combate à fome. Eu acho que ela é, ela ajuda, né, mas eu tenho muito medo do algoritmo, eu tenho pensado, estudado muito sobre isso, e é meio intenso que você vencer o algoritmo, assim, o que eu sinto, assim, de quem produz e trabalha nas redes sociais que eu vejo, assim, se você não produzir tanto quanto o cara que está produzindo outros tipos de conteúdo, você não chega muito longe, né, você não vai muito longe, o algoritmo não te joga em outros lugares. Então, as entidades, elas dependem de uma divulgação muito orgânica, assim, você depende do engajamento das pessoas de fato. Talvez uma pessoa não receba do nada um conteúdo nosso, assim, que vai cair no colo, vai depender muito de você passar. Mas eu acredito que as pessoas na área social, elas são muito engajadas e elas fazem isso, né, elas conseguem jogar. Mas eu acho que a pandemia, ela mostrou que um conceito que a gente tinha antes, que era tudo que era virtual, era impessoal, né. Lembra quando diziam isso? Ah, você não tem, você não vê mais as pessoas, a internet afasta as pessoas do computador. E olha só a pandemia, né, gente. O que mais aproximou as pessoas é a tecnologia, né. É surreal, assim. Então, hoje, por exemplo, pra Cufa poder juntar e entregar o que entrega hoje do ação, se não fosse o online, a gente não conseguiria. Por quê? Porque eu tô acessando pessoas que não estão só ao meu redor, estão em outros lugares. Mas eu tenho ressalvas com relação ao algoritmo, que é bem seletivo, assim. A gente pega no YouTube, por exemplo, hoje o produtor de conteúdo tem cara que faz três vídeos por dia, pra poder ser entregue, pra poder estar na thumb, pra poder fazer um monte de coisa. Eu acho que isso é surreal, é você ser escravo do algoritmo. Mas quando a gente fala na nossa área, na minha área, que é da questão social, a gente consegue sensibilizar mais pessoas, a alcançar mais pessoas e aí poder ajudar. Só que a gente tem que incluir mais as pessoas que precisam, né. A gente, por mais que a gente esteja conversando aqui e aí uma galera pode estar assistindo e uma galera pode ter acesso à internet, por exemplo, com telefone, cara, isso é uma realidade de poucos estados no Brasil. Existem estados no nosso país hoje que não têm acesso à internet. Existe uma grande população que não tem acesso à internet, que não tem um smartphone, que não tem internet todo dia, que vai ter internet num local específico. Existem comunidades indígenas, por exemplo, que é um telecentro, o cara tem que pegar um barco, caminhar o dia inteiro pra poder sentar na frente do computador e estudar alguma coisa. A pandemia mostra isso, né, quando a gente fala da questão da educação, né. Quanto os jovens aí não conseguiram ter aula e que não podem dizer que aprenderam alguma coisa de fato ou que não conseguiram se inscrever no Enem, porque não tem como, mano. Não tem como. Mesmo a entrega pública desses dados e de chip de telefone, a Cufa fez isso, né. A gente tem uma parceira nossa chamada Alô Social, onde a gente entregou chip de telefone pra diversas mães aqui das comunidades que davam seis meses de internet gratuita pra essas mães. Tá quase acabando agora, a gente vai fazer uma renovação. Mas mesmo a quantidade que a gente entregou ainda é pouca, ainda tem muita gente que não tem acesso. E hoje, no mundo conectado, se você não está online, não existe. Você não existe, né. Igual a gente fala, se a pessoa não botou relacionamento sério no Facebook, e a gente toma real. Pô, como é que você não botou lá fulano e sai relacionamento sério? Existe uma validação na questão social, né, de convívio. Mas é mais uma ferramenta que a gente tem a nosso favor. Por mais que seja difícil, que o algoritmo seja ruim, mas é mais uma ferramenta que a gente precisa usar a nosso favor pra poder ajudar mais pessoas. E é isso, com essa fala, nós encerramos você em estúdio. Daniel, muito obrigada por trazer todos esses pensamentos nessa noite de terça-feira pra gente. Legal, gente. Agradeço demais. Só pra encerrar, eu quero dizer sempre pras pessoas que faça você parte da solução. Procure entidades e pessoas. Daqui a pouco, assim, ó. Ah, eu não tenho como dar grana e eu não tenho como ajudar, mas se você se juntar com algumas pessoas e alguém tem uma máquina de costura, se você puder fazer máscara e distribuir na sua comunidade. Ah, eu não moro na comunidade, eu moro aqui em prédio. Mas se você der pro cara do caixa do mercado a máscara, se você der pro porteiro, se você incentivar e perguntar pra essas pessoas que estão próximas a você de... Pô, lá onde você mora, tem alguém que precisa de ajuda? Acho que vai fazer toda a diferença, assim. A gente pensar um pouquinho mais do que só na gente. E por onde o nosso público pode acompanhar a Cufa e colaborar um pouco? A gente tem o nosso site, que é a Cufa.campus.br, que é o nacional. Mas a Cufa aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem a nossa página no Facebook, que é a central única das favelas do Rio Grande do Sul. e Cufa RS no Instagram. E a gente tá postando e publicando ali todos os dias, tem os nossos endereços. Quando puder voltar a se encontrar, a gente tem os endereços do nosso projeto, as pessoas podem ir visitar, podem ir conhecer o nosso espaço, né? E direcionar também as doações. Lembrando que o link pras doações já tá ali nos comentários da live, pessoal. Demais, demais. Vamos ajudar. Agradecemos ao nosso público, a todos que nos acompanharam até aqui. Fiquem ligados nas redes pra saber quem é que vai estar no Sem Estúdio na semana que vem. Esse foi o Sem Estúdio. Muito obrigada pela companhia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.